Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão e hoje está eu e os meninos aí. E aí, Henrique? Firme e forte, igual um prego na polenta. É uma conversa na polenta. Galera, a gente estava em exploração hoje, ó, estamos até com o uniforme, filho. E olha só onde nós estamos chegando para fazer aquele churrascão, hein? Quem vai pegar o churrasco de hoje? Olha só, já está. É o Elton, né, né? É o Elton? Minha vez hoje? É o Elton. O sol sobrou para mim. Aí, galera, estamos chegando aqui na casa da árvore para fazer aquele churrascão. Quem vai pagar? Deixem nos comentários aí, quem que vocês acham que deve pagar o churrasco de hoje? O Henrique? Ó, da outra vez eu fui no mercado e paguei o lanche, hein? Foi mesmo? Olha lá. Acho que é a vez do Thiago agora, não é Henrique? Apareceu as notificações no celular, assim, eu não sei como. O que você acha, Henrique? Não sei como. Ah, mas qualquer coisa nós racha, rapaz, para ninguém ficar brigando aí. É, são iguais racha. Não, nós três, tem que ser nós três. O quê? Nós três. Nós três, por quê? Ah, papai. Você está tudo sujo, rapaz, parecendo eu. É mesmo, né, barro da porra. E você está limpinho, velho? Ah, então, rapaz, está parecendo eu. Nós racha, rapaz. Nós chegamos lá e perguntamos se vem fiado, não é não, para nós. Nós não vem aqui mais. Botaram a notinha? É, velho. Só pendurado. Nós mandamos botar na conta de Thiago lá. E aí, meu parceiro, ó. Chegamos. Será que tem uma coquinha ali para nós? Nossa, tomara, velho. Estou morrendo de sede. Rapaz. Uma coquinha, um pãozinho mortandela. Está meio impressionista, né? O senhor já vai direto no mercado já. Já pega uns quilão de carne e já acende aquela bicha ali, ó. Mas pediu para o pessoal vir fazer uma faxina aqui? Deixa eu apertar os banquinhos do jeito. Pelo jeito, lavar aqui tudo do jeito, hein? Ah, tem que lavar, né? Vai chegar aqui e está tudo sujo. Só tem que tomar cuidado, porque ela cobra, hein? É verdade. É verdade. Cuidado da cobra, hein? Já que ela mora aqui embaixo. Então, bora piscininha hoje, churrasquinho? Hoje está bom, né? Hã? Não está frio não, né? Hoje dá para a gente entrar. Será que tem uma coca ali? Dá uns pulinhos lá. Eita, poxa, velho. Ó, pô. É de uma Egon, que susto da poxa, velho. Tá pega, velho. Achei que estava caindo na casa. Caraca, velho. Cara do céu, mano. Que susto, velho. Achei que ia caçar o que é de cima de mim? Esse jeito você arrebenta com o cara, velho. Cara, ô, quantos dias daí está aqui? Eu não sabia que tinha esse negócio aqui. Eita, pega. Olha, tem mais um, dois. A gente vai dar atenção no instante. É, também não tinha nem reparado. Nossa, cara. Ai, essa tem coca, mano. Achei que falei que está caindo a árvore com o caso e tudo. Está caindo? Você ainda estava lá longe e eu estava mais aqui. E é pergadinha. Olha aqui, vem aqui para vocês verem. Você não pensou, cara. É, eu achei que esse aqui era o chão. O chão lá de cima. Eu também achei, cara. Mas é tipo um sótão, Thiago. Tem um buraco aqui, ó. Ah, não tem coca, não. Ah, não achei. Ah, isso é booso. Caramba, velho. É dojeiro aquilo ali. Parece que é uma coisa, ó. Vai de um buraco aí, senhor. Parece que é uma telha. Você consegue filmar aí? Não dá para ver. Eita, pega. O que é isso? Então, celular aqui. Oxi. Eu acho que é um celular. Nossa, isso é velho, hein, mano. Esse daí eu acho que funciona mais, ó. Pode ter para carregar. Você não trouxe o carregador, não? Dá aí, senhor. Desse carregador não dá. Deixa eu ver. Acho que nem tem mais. Puxa aí. Acho que nem existe mais o carregador disso, aí. Celular, é isso aí. O smartphone. Eu não entendo disso, não, pô. É um... Marca isso aí. Cusvaldo, deixa tudo com os comentários. Você que é um smartphone? É um smartphone, hein? Eu não entendo, não, pô. É, meu Deus. É a pilha, hein, lá? Você veio lá do Ceará para fazer nada aí? É, eu não sou do Ceará, não. É um smartphone. Como é que abre isso aqui? Mas vai... É aqui, assim. Ah, está sem bateria. Porra, escuta. De onde está vindo esse barulho? Será que não é o Macumbilo, não, mano? Esse lugar aqui é muito esquisito. Galera, está fazendo um barulho estranho. Parece que tem mais coisa ali. Tenta subir lá, ué. Mas aqui tem o quadro mais alto, ó. O que é isso? Ah, tem que olhar lá para o quadro também, corre assim, aí, ó. Seguir aqui, ó. Não faz a mão desse carro, vai dar esse quadro aí, não. Ó, tem um monte de coisa aqui. O que é que é isso? Tem um monte de coisa aqui, velho. Fiu? Aí, o quadro é do celular, cara, não é não, velho? Será? Eu acho que é do celular. O que é isso aí, velho? Mano, tem uns perfumes parece aí, uns litrinhos com líquido. Não sei se é coisinha de perfume. Thiago, tem bala aqui. Bala? Tem arma, bala de arma. Você está mentindo. Deixa eu ver. Cara, isso é um tambor de... É revólver, cara. É um pedaço de arma, não é? Olha lá, as balas estão aí, ó. Eita, porra. Oi? Não é não, viário. Não? O que é isso? Não sei. Só para esse aí, Henrique. Esse aí não. Ah, para mim é um quadril agora, um tambor. Eu também achei que era uma peça de arma. Não saem as balas? Não, não é não, ó. Mas tem mal que aí, humora, hein? Alguma coisa. Olha lá para o canto, lá, ó. Ô, tem... Ué, vamos rosquer aqui, ué. Nossa, né. Ah, isso daqui é daí, ó. Porra. Será que é daí? É? Uma câmera antiga, hein, mano. Ah, mas será? Tem que botar para carregar a banana aqui. Chegou uns caras ali, mano. É daqui mesmo, cara. É aqui, ué. Ó. Bota para carregar aí, para ver se ela liga. Nossa senhora. Tem uma tomada aqui daí. Ai, cara. Deixa eu dar mais uma olhada nesse aqui. É, ninguém tem dessa daí não, ó. Olha aqui, arrumou um T. Tem só um pedaço de calha ali, ó. Ô, mas... Cara, quase caiu na minha cabeça esse negócio, cara. Toma, não tem mais nada não, Thiago. Use o que você está fazendo. Não tem não. Não tem nada. Ali, ó. Tem mais para cá, mano. Já abri ele para ver, mas aqui eu estou olhando e não tem nada. Pode fechar aqui, hein? Pode fechar? Fecha aí. O que é fechado? Saiu não, não. Dá uma pancada aí, ó. O que é fechado? Dá uma reta, dá uma pedaço de cêpeo que você bate aí. O que é isso? É a pedaço de madeira. Você não sabe nem o que está bicho que corre com ele. O que está mal com ela disse que não foi piada assim? O pessoal fica um sepo. O que é que é sepo e diabo? Sebo? Sepo. Sepo? É. Sei não. Tá vendo, velho? Esses caras, ó. Não sabem nada não. Não quer fechar aqui, velho. Ô, Henrique, lá na sua terra, lá, a gente... Pula. Fala diferente, filho. Fala diferente. É, pegando com a minha... Ah, foi. Ô. Esse negócio quer ficar fechado. Não, Thiago. Pô, bota essas coras. Bota essas coras. Bota a camela ali. Bota essas coras para lá de volta, ó. Não, né? Tem que ver o que tem entre esses trenhos aí, cara. Vai pegar um outro. Galera, que negócio esquisito, mano. Achamos... Véi, encontramos um local aqui do nada. Segura. Uma passagem. Sai, tá, tá, tá. Segure ele, vai. Vai, eu segurei. Ai, velho, desse cara, velho, tá? Sai daqui, velho. Só não cair. Não, eu não vou cair. Sai daqui, vá. Vai para lá um segundo. Segura só o banco, só o banco. Tá. Vai, fecha ali. Tá, vai, assarando. Ô, como... Tá, sai daí, velho. Pega aí no colo, velho, pega aí no colo. Não, aí é sacanagem, velho. Sai daí, sai daí. Vai que você cai, vai que você cai. Vai que eu caio. Vai que eu caio. Você acha que você vai segurar? Vai, danada. Vai, danada. Esses caras, velho, embaçaram. Ô, vai fechar? Não, isso aqui não. Não, vai. Você não falou que eu quero um sepo de madeira? Sai daí, vá. É assim que você falou? É um sepo de madeira? É. Não dá? Aqui, ó. Sei lá. Cadê aí? Ô, você vai bater com a melocinha, hein? Não tá dando, né? Deu? Deu, cara. É a história de deu. Vai, vai que é fora. Quer que você não cola? Não. Ah, mas não tá dando pra andar mais você mais, não. Eu não vou andar mais você, não você. Fica querendo agarrar o cara, do... Eu quero. Os outros fazem as coisas pra tentar te ajudar e você é mal agradecido. É, e você? Eu peguei você no colo. Ah, rapazinho. Mal agradecido. Você viu, pessoal? Eu tava segurando pra ele não cair. E ele ia aclamando comigo. Além da segurar pro cara não cair, não. Que dali já era outro negócio, já. Outro assunto. Galera, seguinte, mano. Encontramos esses negócios aqui muito esquisitos. Cara, o negócio foi escondido na cabeça, velho. Mano, eu achei que era a casa que tava caindo. Pô, Neveu, é um susto. De verdade, mano. Foi parar tudinho. As pontas tudo pra lá ou pra cá, mano? Não é pra lá. Vamos colocar pra lá. Ó, mano. Só que a gente vai ter que ir atrás de... De comprar alguma... Uma bebida pra nós, hein? Bebida é uma coquinha. Ô, Thiago, você falou que você tava falando da tomada ali. Não dá certo essa tomada? Não dá por causa do quadrado. É quadrado, ó. É aqui, velho. E as coisas... Será que a gente não consegue achar um pêlo? Ah, mas não tem bateria. Então, eu tava olhando se tem... Não tem chip. Ó, eu pensei que fosse um smartphone. É que eu não entendo isso lá. Ô, e isso aqui, cara? Você acha que... Você quer achar um adaptador, Thiago? Pra botar na tomada isso aqui, ó. Olha, tem a bateria aí, ó. Tem bateria? Tá dando mal, velho. Mas eu acho que cartão de memória não tem. Mas talvez tenha algumas coisas salvas na memória, velho. Pode ser algum vídeo, alguma foto, né, velho? É, cara. Nossa. Ô, Thiago, mas já sei. Se colocar direto no computador aqui, dá certo, ó. No seu notebook. Meu notebook não tá aí, mano. Ah, não tá? Daí, se você colocar direto no notebook, aparece lá o Zidia, só tudo no seu notebook, velho. Deixa eu chamar a tomadinha. Não dá certo aqui? Nunca. Eu acho que não dá, por causa que precisa da fonte. Da fonte, né? Então, mas eu acho que no computador ele reconhece o cabo USB, velho. Aí, se tiver vídeo, abre tudo no seu computador. Tá, mas não tem essa tomada, não. Vai que tem, não. Não tem, né? Bom, qual que é? Compre um T, né? Ele dá um jeito de comprar um T e tenta... Vai que tem alguma coisa aí, mano. Então, mano. Esquisito, tá escondido, cara. Mano, isso. Mas parece que era alguma coisa pra nós encontrar, mano. Coloca a mão na minha cabeça, velho. Bateu ali pra um caiu na hora. Se tiver coisa ali, é coisa muito antiga, Thiago. Porque essas camerazinhas faz tempo que o pessoal não usa, né? Cara do céu. Galera do céu, encontrando esses negócios aqui, a gente vai tentar descobrir o que... Se tem alguma coisa, talvez não tenha nada. Mas se tiver alguma coisa, a gente vai tentar descobrir. Olha, encontrando o celular. O celular é complicado que não tem bateria. Não tem nem como a gente ligar ele, eu acho. E o carregador disso aí também não acha? É, esse aí já era. Um negócio muito esquisito aqui, cara. Então, galera, já vai descendo o dedo no like. Se você não for inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal. E hoje aqui, ó, nós vamos aprontar algumas aqui, hein, cara. Vamos tentar descobrir esse negócio, fazer um churrasco. Nós já fizemos a exploração hoje. E vamos ficar de boa. Fechou? Fechou. Preparado? Bora. Preparado? Já nasci preparado. Nossa, fada. Bora, Gui. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.